Aleluia! 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 Queridos irmãos, queridos amigos, feliz e Santa Páscoa a todos. Hoje é domingo da Páscoa da Ressurreição e a partir dele nós celebramos a semana da oitava da Páscoa em que nós continuamos a celebrar na alegria os encontros com Jesus ressuscitado. A Páscoa da Ressurreição de Jesus está no centro da nossa fé, no centro das nossas celebrações religiosas. Por isso eu recomendo também aos que puderem durante todos os dias desta semana da oitava da Páscoa participar da missa e todos os dias continuemos a nos saudar com feliz Páscoa. A Páscoa é um momento de renovação. Jesus ressuscitado supera a morte. É a vitória de Deus sobre tudo aquilo que se opõe ao projeto de vida, de amor e salvação de Deus para o homem. Jesus ressuscitado é vitorioso contra o pecado, contra todo o projeto de mal. Deus triunfa sobre toda a maldade. E nós que cremos em Deus nos unimos a este projeto de vitória de Deus desde agora já. Por isso é um momento de alegria, de esperança. Que isso repercuta também em nossa vida, através da alegria, através da partilha generosa, através da atenção aos que mais necessitam de uma boa mensagem, da mensagem de esperança, de fé e de conforto. Por isso, mais uma vez digo a vocês todos, feliz e santa Páscoa. De modo muito especial, desejamos feliz Páscoa aos doentes, às pessoas enlutadas, aos pobres, a todos aqueles que sentem tantas carências na vida. E lembramos também daqueles povos que estão sofrendo os efeitos da guerra, das lutas que matam. A vida supera a morte. O amor de Deus triunfa sobre os males que nos afligem. Coragem, tenhamos a esperança. Jesus ressuscitado diz, eu estou com vocês todos os dias. Coragem, continuemos o nosso caminho com ele nos acompanhando. Aleluia! 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 Aleluia!